E aí, gente? O vídeo de hoje é inglês pra negócios e eu vou falar de duas frases que a gente escuta pra caramba aí na internet. Tem um monte de gente repetindo. Será que eles sabem usar direito? Então eu vou falar de skin in the game e walk the talk. Então se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Karina Estrela. Aqui eu falo de inglês, música, negócios e outras coisas também. Toda semana tem vídeo novo e de vez em quando tem uns shorts aqui com dicas rápidas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui e clica no sininho pra não perder nenhum vídeo. A primeira é skin in the game. Skin é pele. Skin in the game aqui eu vou traduzir como a pele em jogo ou a pele no jogo. Mas a gente tem uma expressão em português que tem a mesma ideia, ela é muito parecida, que é dar a cara a tapa. Então o que essa expressão quer dizer? Você de fato acredita naquilo que você faz, nas suas ideias, na sua empresa, no seu produto? Se você acredita, você tá colocando a sua pele em jogo, você tá dando a sua cara a tapa. Então por exemplo, você imagina ir a um restaurante, almoçar ou jantar em um restaurante, que o próprio chefe daquele restaurante não faz as refeições lá, que ele não come a comida que ele mesmo faz. Então isso não é colocar a pele em jogo, não é dar a cara a tapa. Então isso acontece muito nos negócios. Muita gente tá usando skin in the game por quê? Porque se você tá de fato vendendo um produto, vendendo um serviço, você tem que acreditar tanto que você consome aquilo. Então isso é importante, eu escutei essa expressão outro dia no Instagram da Natália Cury, que ela falou que o Paulo Guedes não faz o skin in the game, porque ele é o ministro da economia, mas ele tá colocando o dinheiro dele fora do país. Então isso não é skin in the game. O skin in the game é você acreditar tanto no que você faz, que você investe no que você faz. mesmo sendo um produto, algum menor, com menor valor financeiro ou, enfim, uma estratégia financeira pra um país. E a outra é walk the talk. Walk é andar, talk, falar. Essa daqui não funciona muito bem traduzir literalmente, mas é você fazer o que você fala. Então tá um pouco relacionada com a outra também, a ideia é muito parecida, né? Mas aqui é simplesmente não ser hipócrita, você tá falando alguma coisa, você faz uma coisa completamente diferente. A gente vê muito isso por aí também, muito nos negócios, mas em outras áreas também. Então walk the talk é fazer aquilo que você fala, tá? Eu vou dar dois exemplos agora, um com cada uma das expressões. Então o primeiro exemplo que eu tenho aqui é o seguinte. Então nossos clientes confiam em nós porque nós colocamos nossa própria pele em jogo. Então é isso aí, o cliente vai confiar muito mais se você consumir ou se você fizer aquilo que você diz que é bom, né? E o segundo é Então líderes têm que fazer o que falam. Então, muito importante, os líderes têm que falar e fazer de acordo com o discurso deles, né? Então essa foi a mini aula de hoje. Se você gostou desse conteúdo aqui, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho